Esse jogo lá, é o jogo que eu fiz, que eu tenho que fugir de macaco, eu não sei o nome do jogo, gorila, perdão Tá, é, eu entendi a parte do resumo, até que os caras criaram o 2, mas não foi hoje, faz muito tempo Então, a história desse moço vai mudar quando fazer o 2 Mas primeiro, pra história do mundo mudar, tem que ter o fone dele Se não tiver fone game, não sou ninguém Vamos lá Vamos lá, eles de novo É um jogo importante, é um jogo importante pra todo mundo É, não sei, tá, 2, é, o jogo do Homem do Macaco 2 E, entendeu, é É, do francolore japonês É, ao invés de sair um monstro, ao invés de sair um macaco, pega um monstro E o bagulho tá com o mate de onça, cobra, serpente, sei lá Que, se foda-se, que pode não jogar, bora jogar, bora ganhar, bora meter fós, bora, perdão, fiquei muito emocionado, fiquei muito emocionado, quando eu fico emocionado, cê sabe É, que já vai ter terror, é o que a galera já vai saber, é, amanhã vai ter, um jogo foda, zica, de terror Se não tiver jogo mais terror, eu mesmo faço amanhã, o jogo acontecer Mas é um jogo daquele lá que já joguei, como aquele do mercado, o da freira, o do chifrudo É, eu chamo de chifrudo É, do Aquele lá Acamanto, isso Aquele lá o seu nome E, etc Bem, eu fiquei vários jogos, então a gente vai jogar mais Mas, só amanhã Vai ter mais um espécie aí pra gente fazer Que isso? Um monstro feioso, mano É só um, em grande desse jeito Pode matar qualquer uma pessoa, mano A moeda mudou A moeda mudou Ah, tem que mudar, porque a moeda tá muito feia Perdão, vou falar assim Nada a ver, parte 5 Nada a ver Monstro A gente é um americano, um cara dos Estados Unidos Fiquei botar a gente no fracol e japonês, cara Cês não tem noção Ô, moleque É o suficiente, eu fugi dele Olha, aqui tem corridão, lá não tinha Nossa, não tinha Aqui tem corridão Cada moeda que eu encher Cada moeda que eu encher, eu passo pra corrida Enfim Ótimo, vamos subir Cedo Tem dois bagulinhos Ficou da hora também Ficou da hora Não sei, cara Não sei, cara Não precisa ficar fazendo sinal Uma serpente Desculpa, fala assim Uma serpente Uma serpente Uma serpente, mano Serpente Uma cobra Como vocês também preferem falar Uou, moleque doido Chega no fracão Tá hora, hein Gostei Mais do dois do que do Do, do, do Cuidado Cuidado Ai, que surra Que legal Encher Outro rabo depois Eu prefiro ir agora Como é que aperta? Tá Ah, pode apertar agora Que conta velha Alguma merda Vai acontecer Ai, é do Japão Coisa misturada com a Índia, mano Japão misturada com a Índia, mano Tá com o país da Índia Não, não vou deixar o personagem subindo Não quero arriscar Que? Como assim? Assiste um vídeo Pegar o diamante O diamante não tem Aí, consegui, doido Maruca Eu tô bebendo Caramba Maruca Eu tô bebendo Porque você vai pegar Como o nome daquilo lá Pranta carnífera É, mano Não é livre Você pensou Brino É, Zé Amadeira Não Tem vídeo pra assistir ainda? Vamos lá Vídeos de 500 segundos Olha lá Não vamos desistir tão fácil Lembrando Perdi a voz Vai ter uma hora que não vai ter vídeo, cara Eu acho que não vai Porque Olha quantos vídeos já Poder sobreviver Um personagem Sou deslado Não consigo prestar atenção Nisso tudo Nada, na verdade Nossa, que sacanagem Caralho Com aquilo ali Nossa Vai, bicho Deixa em paz Deus me livre Deus me livre Deus me livre Guarde De você Seu bosta Seu merda Seu jão Descovado Seu jão É que é mais engraçado Lembro Seu jão berranteiro What? Quase Bato Sacanagem Ah não Mano Não Chega Agora é hora de chegar Aguarda as sequências Quanto ganha? Uau Ganhou uma indiana Caralho Quantos níveis Ai Mais um da U Viado Olha Olha Seu bem Ó Em décimo lugar 13 Mano Mano Que fera Viado Caralho Mano Comprar dois diamantes Sim Tá É Eu tô na primeira terra Bem-vindos a Texas Esse é o mundo Onde não tem regras Tá Eu quero saber É Onde eu encontro Os personagens Tanto faz Ai Apertei bosta Não tem E aí E aí E aí Vamos lá. Bom, foi aquela mesmo que eu ganhei, mano, e eu passando pra ele pegar personagem, mano. Como assim, eu tenho 500... Ah, precisa de uma boa grana. Pela. Não gosto dela, mano. Não tá de boa. Corre melhor que um. Vamos finalizar aqui. E é isso. Espero que tenham gostado. Fui. Bem, galera, é isso. Espero que tenham gostado do vídeo. Amanhã vai ter terror, eu acho. Não sei se deu cedo. Não sei nem se vou postar vídeo amanhã. Mas, bem, é isso. Fica a vinheta de final. Fui, falou é nóis. Fui, falou é nóis.